Estamos aqui pintando o canil do Spike, né Spike? Aqui eu faço, faço acontecer. Esse aqui é o canil do Spike, que está sendo... E esse é o Spike, né Spike? Olha só o que a neninha está fazendo, arrumando o canil do Spike, né Spike? Que beleza, Spike. Olha só o Spike, não, não pode pegar isso aí. Está vendo só o Spike? Olha só que beleza, Spike. Está vendo só o canil do Spike, gente?